A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Toda glória podendo te ver Aleluia 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 A música 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 Aleluia Toda glória Vou fazer um Deus Aleluia 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 Toda glória Toda glória Toda glória Aleluia Aleluia Toda a terra Nas caixas Acabou a glória por Deus Depois eu já vou Não faço essa paixão da glória por Deus Não, já vou Amém